Hoje é dia de festa julina aqui na Casa da Horta. Está tudo aqui prontinho, arrumadinho, para ter uma noite aqui bem gostosa aqui no espaço da Casa da Horta em Paranavaí. Já aqui comemorando a nova fase aqui do projeto de horta aqui na Casa da Horta. Aqui o espacinho da fogueira, aqui a área onde vai haver a ampliação da nossa horta aqui e montar aqui os novos vídeos aqui para o segundo semestre aqui de 2022. Então está aí o nosso espaço aqui. Aqui a jabuticabeira que estava morrendo, eu consegui recuperar. Ela está carregadinha de flor. Vai dar muita jabuticaba. Então nada como comemorar aqui com os amigos mais essa fase aqui do projeto de horta aqui em Paranavaí. Então vamos encerrando por aqui. Para essa semana aí vai ter vídeo já sobre manejo de pera no quintal, como fazer a poda, como que fazer a condução para a produção de pera no quintal. Tá bom? Então até a próxima. Até mais.